É isso aí mesmo mano, acabamos aqui a build da menina, eu não mexo mais não mano, e falar pra tu que fomos até longe demais, não precisava disso, até porque tem aqui coisas que eu tenho que fazer um cálculo aqui rapaziada, 5 condenada, a condenada, calma aí, ah tá, porque era no comecinho que eu quis calcular aqui as 5 condenada, bota pra cá né, 5 é como se fosse 5 vezes 40 né, né, que aí a condenada tá lá, tá 200, Beleza, mais 600, aí junta pra cá fica 800, entendeu, e 3 de frágeis, a frágil enche 60, é isso né, meu garoto, né, se eu não tô maluco, se eu não tô louco, nossa, tava cheio aqui, fui brincar de catina, acabou tudo mano, 60, 60 mano, então 780, mais 800 ali né, Meu amigo, 1600 resina na menina mano, porque isso aqui eu calculei pra baixo tá, teve alguns dias que eu não botei a resina diária na conta, que eu só gastei ali as paradinhas, então tá aqui mano, 1580, tá bom, aqui, como é que é arredondado mano, esqueci como é o nome lá de arredondar, era mais ou menos igual? Igual, igual a 1600, pronto, é assim pô, resinas na chinchilona, pronto, só pra isso, mas já adianto que eu não me arrependi não mano, maneira pra caramba tá, por que rapaziada? Porque a catina, tá aí, maneirinha pra caramba, e você vai fazer o que mano, buildar ela assim ó, hum, defesa, máximo que dá de defesa, tudo bem, tudo bem, mas com cardinho de recarga, e aí, já que você vai tá com essa arma aqui né, se quiser ajudar mais e mais o time, tem alguma lança assim com estrela que é meio suporte mano, lembra que tem arco, tem espada do kazurra né, uma lança acho que não tem não né, ou seja, essa aqui mesmo né, vai gerar umas recarguinhas pro time, mas tem que critar, e eu tenho que até ter certeza de novo, mas se eu não me engano, você tem que critar com essa arma dentro do campo né, fora no campo acho que não gera né, partícula extra, enfim, aí como tem que critar eu botaria no mínimo 30 de taxa nela, a minha aqui ficou com 72, mas por causa da food, tá com food de 20 ali, food de 20 tá, isso aqui é 50, isso aqui é 52, mas passou de 30 ali, já tá um valorzinho né, decente pra usar isso, então como é que fica nisso é com essa arma, então vai ter uma recarguinha maneira, a nossa tá com 172, não precisa de tanto não que ela tem umas habilidades de encher a própria ult, pelo menos isso aí a menininha faz, e tá aqui a estrela da parada mano, pergaminho do herói da cidade incandescente, eu não vou decorar isso aí, é nunca mano, eu vou chamar de artefato da chinchila e é isso aí mesmo mano, enfim, isso aqui duas peças mano, é pra encher mais a ult, então né, por isso que ela não precisa de tanta tanta recarga, mas é bom ter, pra poder estender a Beyblade dela mano, porque ó, quando um boneco próximo ali faz a explosão do espírito, isso é quando tem qualquer um ou mais bonecos de Natlan no time, você bateu no inimigo, vai ter o brilho branco na tela, tá ativado a explosão do espírito, nisso o personagem que tá com a arma equipada, com a arma equipada, que viaja é essa mano, com artefato equipado aqui, regenera a energia elemental, e com quatro peças mano, isso aqui basicamente é uma misturinha maneira, deixa eu dar um exemplo aqui ó, aonde temos Hydro no inimigo, misturamos com gel aqui, que fez o tal do cristal de água, então é água gel, com isso aqui ativado já tem até umas setas aqui ó, quer dizer que, ali eu não parei pra abrir o, os status né, vou mostrar depois mano, é, o time todo tá com elemento Hydro e gel aumentado, esse artefato pode botar em qualquer outro boneco né, só que tem que ser alguém de Natlan, e de preferência alguém que tenha a funçãozinha de suporte pra ajudar mais e mais né, se eu botasse num DPS, você podia tá botando um artefato de bater né, que aí era mais entendeu, então isso é pra deixar num suportezinho, e de Natlan, que não temos no momento, mas ela é a que melhor se encaixa, então por isso que fizemos essa brincadeirinha, então todo o time nesse caso aqui dessa build né, que tá misturando água com gel, tá aumentado aqui mano né, 12% de bônus elemental né, relacionado a isso, e caso o personagem for de Natlan né, tiver pela benção do espírito, que é só tá ativado uma skill, o boneco de Natlan ativou a skill, vai aparecer essa barrinha especial aqui, quer dizer que tá com a benção do espírito ativada, é, inclusive a explosão do espírito que você né, eu falei que, ó isso aqui ó, deu uma brilhadinha na tela aqui ó, tá vendo, isso aqui é a benção, não, isso aqui é a explosão do espírito da noite, e essa barrinha lateral, ou o brilho do boneco, é, é a benção, benção do espírito tá, então ali vai tá, tá com a benção, então é mais 28%, aí junta com 12, dá 30, 40, não 30 né, 40, 40% de dano elemental né, por 20 segundos, e pode ativar mesmo sem tá dentro de campo né, e por aí vai, então vai aumentar muito o dano da galera, daí, build é daquela forma, bota aqui ó, os artefatinhos, tentei pegar recarga e defesa no sub, mas como deu umas taxinhas ali, na real não deu né, o P aqui é as paradas, isso aqui foi a máxima de taxa que eu consegui na minha vida nesse set, o resto aqui entrava em tudo menos taxa, mas, pra ela não é tão necessário, mas depois eu vou chorar pra ter que farmar isso de novo, é, recarga o def, entendeu, ali ó, aqui não veio né, nada com nada, veio o def flat, em cima ali tá def ó, aqui é def ou dano elemental nela né, o gel, ó, botei def mesmo, por que veio né, não tem o gel, disso aí, e aqui é uma taxinha pra fazer arma critar, uma coroinha já é o bastante, se o boneco tiver de favônio já mano, se conseguir 30 a mais só pelo sub atributo, aí aqui você pode botar outra coisa né, mas enfim, recarga def, essa aqui tem duas def, por isso que eu botei nela, basicamente isso mano, e aí ó, constelação, lá era como você usa né, e se quiser melhorar um pouco mais é C2, tá, por que na C2, depois de usar, ficar séria, recupera 20 pontos de espírito da noite, e se não houver uma Beyblade no campo, quando você ativa a ult, ela invoca uma Beyblade, então é isso, aí você pode estender, por que a Beyblade dela dura bem pouquinho, bem pouquinho, podemos ver aqui mais ou menos, Nelv vai dar uma misturada, eu ativei antes, por que a dela dura tão pouco né, que eu ativei o Nelvillet antes, ó, tá lá no campo, vai mandar a ult, e ela some, junto com ele basicamente né, sumiu, não é tão pouca assim a duração, mas tem boneco que comba, por exemplo, o Nelvillet dava para mandar mais uma rajada ali, pô, ele mandou duas rajadas só, né, teve a animação da ult e tal, mas duas rajadas e acabou né, igual duas pedaladas e solta a corrente, ali é duas rajadas e acabou a Beyblade, então é bem rapidinho, aí aqui seria o caso de voltar na caixinha e talvez ativar a ult dela, ou você fez o contrário, ativou a skill, agora ativa a ult, mas que a ult é mais legalzinha, que ativa umas paradinhas extra, e aí ela invocaria a Beyblade de novo com a ult, né, se não tiver no campo ali, firmezinha, aí né, já acontece já mano, é isso, C2 mano, mas nem precisa, igual você vê ali né, se o combo do time for rápido, já tá ativado ali bonitinho, mesmo a Beyblade sumindo, vai ter aqui mano, dura acho que 20 segundos o bagulho né, dura 20 segundos, então mesmo a Beyblade sumindo, o efeito tá ativado já mano, então tá de boinha né, tá de boinha, mas se quiser um pouco mais de ajuda, mas muito específico é a C4, mas se liga, é pra aumentar defesa do boneco que tá em campo, então aí na real vai ser só o, é, teria Albedo que usa defesa, teria a Shiori, teria o Ito né, a Shiorinha, cadê a Shiorinha, opa tá aqui, tá aqui, entendeu, daqui a pouco talvez tenha mais personagens que usam defesa né, aí por enquanto seria essa galerinha, não é tão necessário, mas se você quer jogar com ela e vai usar alguém que usa defesa, é maneiro ter C4, pô e a C6, C6 é absurda, C6 é pra aumentar o dano dela e que, dela não é boneco de dar dano mano, com a C6 a, se o escudo que você estiver usando for destruído ou acabar a duração né, ele vai explodir causando um dano no inimigo ali, 200% da defesa, a ult dela se eu não me engano é 700% da defesa, aí ó, e mesmo assim não é um dano muito, então imagina a C6, então, até tava indo atrás e desistiu mano, na real a galera fez eu ir atrás mais um pouquinho, mas não veio, então melhor né, é um sinal, é um sinal, e aí já explicam basicamente tudo, com essa aqui ela absorve os fragmentos que estão no campo, se você né, tem um fragmento longe, se ativou a skillzinha dela né, o Beyblade ali, suga os negocinhos pra perto, é basicamente isso aí mano, aí dá defesa pro time e faz as paradinhas, mas, agora eu vou mostrar né, o que que isso aí é capaz de verdade, entendeu, aqui começamos com o Neu Villete Solo, guarda Neu Villete, bate aí Neu Villete, aqui a gente tava esperando o bicho bater, pra gente esquivar, skill e bate, agora sim, esquivou, skill e bateu, o cara mandou pra trás o troço pô, meu amigo, e aqui a gente tava com food de taxa, só pra, gritar o máximo de vezes né, e não deixar o teste muito RNG, mas tá lá, aqui era pra usar, skill rajada, ult rajada, sobrou bolinha lá, mas não é essa a intenção, e aí você vê pela barra do bicho, que ficou aqui né, se você puder ver bem, tem uma, um risquinho aqui né, em toda a barra de chefe, tem um risquinho, e foi certinho no risquinho rapaziada, enfim, esse é o Neu Villete Solo, duas rajadas, agora vamos tentar duas rajadas, com o Zong Li Buffando, Zong Li Buffando, meu não tem muita vida, mas as paradinhas dele, tá ativadas, tanto é que eu botei ele pra ajudar, o Neu Villete, porque eu botei pedra arcaica nele, e pedra arcaica, você pega ali um, pedrinha no chão né, pra fazer o escudinho, e aí vai ganhar bônus elemental daquilo, então ficou mais bonitinho agora, só uma rajada já bateu o que tinha batido antes, agora os 12 mil foi pra 20 Vral né, e aí acabou, bem mais né, não foi o dobro de dano ali, mas foi bem mais né, passou daquele risquinho que tinha lá, e agora a Katina né, com essa buildzinha dela, malandra, bufando também, aqui ó, como a Beyblade dela dura pouco, eu comecei já com o Neu, aí sim eu chamei a Beyblade dela, e ativamos ali pra bater, então agora Vral, 18 mil, 19, e ela batendo ali ó, 3,700, é o daninho dela mano, é o daninho dela, ela dá mais dano, se ela tiver em cima da Beyblade, mas vocês vão ver que não é muito não, e aumentou um pouco mais ali né, foi pra 18, e tá ali mano, um belo buff né, aqui foi ela e o artefato, só não, teve ali a ressonância gel, que o Zong ali também ativou né, vamos ser sinceros, porque a gente pegou a partícula ali, então criou um escudo, aí ativa a ressonância gel, que dá um pouco mais de dano, se você estiver usando escudo, com dois bonecos gel, mas os dois tiveram isso mano, então agora, temos a, a, o print aqui, dos três negocinhos mano, cadê, cadê, aqui a gente tira, vem pra cá, tudo preparado, tá lá mano, aqui, Nelv solo, tá vendo ali né, vou até botar o mouse aqui, pra marcar onde tava, Nelv com Zong ali agora, solo, Zong ali, solo, Zong ali, dá até pra ver pelo escudo, que era o Zong ali, então ficou aqui ó, agora do Zong ali, pra buff da Katina, eita, foi uma unha a mais mano, eu considero, meio que um empatezinho, mas tipo, em questão de buff, ela, peitou, o Zong ali mano, sendo que não é exatamente ela, é o artefato mano, isso aí é tudo coisa do artefato isso aí, se o boneco fosse que bate com defesa, ela ia ajudar, mas não é o caso, e mesmo se for de defesa, é contra grupos de inimigo, que aí sim vai aumentar bastante a defesa, quando é um inimigo só é 8%, a C4 dela, então, ó, Zong, Katina, Zong, solo, Zong, Katina, entendeu, na barrinha de vida ali em cima, então ela né, deu uma aumentadinha, mas basicamente não foi ela, que eu quero falar isso, por enquanto, ela é a melhor personagem que tem, pra usar essa artefatinha mano, tá até ó, preparada pra próxima já, eita, segura, é a Beyblade mano, meu Deus do céu, tá maluco, bicho piruleta, é, mas ela em si não faz nada ali, pô, ela absorve as paradinhas, recarrega, ela recarrega um pouco de energia, pra quem tá no campo né, tem um bagulho desse aí mano, mas enfim, tá ali, bonitinho, e, só o artefato já, deu uma, emulada no Zhongli, que tá com a habilidade dele aqui né, essa aqui eu não tenho ativada, mas essa aqui tá mano, que é o que né, aumenta os danos elementais, de quem tá com o escudo dele, fora que tava com a ressonância, e com o artefato aqui também ó, geralmente ele aumenta ataque, com o Millilith né, mas botei isso aqui, pra aumentar dano elemental, daí usou esse aqui, e ficou ali pô, quase elas por elas, sendo que o Zhongli, tem um escudo god, que te deixa tranquilão, no jogo aí né mano, nem tanto né, a galera de nato lá, tá amassando o escudo de Zhongli, igual latinha da Brahma filho, é, então é isso, daí ela por enquanto, brabíssima pra usar isso aqui, a minha tá aqui ó, que significa que, cara então, eu vou buildar ela, pra realmente ajudar, que é causar um daninho extra, já que a minha, tava causando 6k ali, mas botei ela, pra ser full DPS também mano, só pra você ver que, não vale a pena, aí que a gente foi na planta de fogo, ativou a ult ali né, subiu, e deu duas que cada acabou, aí eu puxei a skill, subi de novo e plau, 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 entendeu, dá pra ela dar 10k, pulada, só que você não quer usar ela, pulando, você quer chamar o Beyblade e sair, daí ela dá um pouquinho menos ainda, porque ela não tá em cima ali, talvez fazendo o piso né, mas tá descrito lá na skill, que ela dá mais dano, em cima do bagulho, é, então de 10k, talvez ia pra uns, 8 ali né, olha lá, 11 mil da ult né, e lá a outra também, essa ult dela mano, faz com que, aumente, se eu não me engano, aumenta a área, olha a área aqui de impacto, do Beyblade batendo no chão mano, pulando, ela bate mais também tá, bate mais, aqui dá pra ver né, agora vai, skill, montou, pou, 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 então é mais dano, e mais frequência, mas você nunca vai estar usando ela assim mano, aí que ela tava com o, dá até pra ver aqui ó, ela tá com o artefato do Ito aqui ó, ó, que eu botei pra aumentar, pô, defesa, aumentar o dano, entendeu, e aumentar o dano gel, então foi aquilo ali mano, não matou a planta de fogo rapaziada, tudo bem que agora é nível 103 né mano, pô, maneira pra isso aí também, então, é, ali botamos pra isso, mas, eu queria mostrar, aqui ó, aqui é quando ela tá fora do negocinho, aqui ela não tá buildada pra dano, é a build de, tem defesa, que ela bate com defesa, e um cadinho de recarga né, então você vê a frequência do negócio ali ó, pum, bateu, pum, bateu, é uma frequência bem, né, mais cadenciada, é mais demoradinho, pra dar o hit, e é menorzinho o dano né, aqui é porque ela não tá com a build de bater, lá tá, mas você viu que ela com a build de bater, não vale tanto, lá dá pra boostar ela com o time todo também, que quer fazer isso, dá pra fazer de zoeirinha né mano, mas a função maneira é botar pra ajudar ali com artefato, então já que tá ajudando, eu tirei um pouco de potencial de dano dela, que ela pra bater, tava com isso daqui, dá pra upar mais 20 níveis, mas não ia fazer milagre né, e mais 4 refina aqui também, aí é pra 32%, com aumento de defesa, que ela usa pra bater, e combina com a roupa né, bonitinho, aí eu pô, já que ela não dá dano, então vamos pra full ajudar o time, por isso que eu botei isso aqui, e um pouquinho de taxa aqui de canela, pra gerar mais energia, e ela ter a ult com frequência também, pra manter o negocinho no campo ali, tá ligado, então basicamente é isso, falamos como você usa ela, como builda, como usa, e no que que realmente vale a pena né, que tá valendo a pena buildar, e pra fazer com ela, pra ficar bacaninha tá, mas é o que eu digo, na real, acho que vai vir um herói que, além de, poder usar o artefato né, ser de natlan, por si só já um suporte maneiro, e aí encaixando esse artefato, aí filha, aí esquece, isso aqui que a gente mostrou, é basicamente só o efeito do artefato mano, ela em si tava ali né, fazendo dela mano, na ult, nesse campo dela aqui mano, o bicho aumenta a área de dano né, é a área, a área que, de impacto ali, da skill dela, e, é, dá um daninho na hora até né, essa ult dela dá um daninho, quando bate ali, e também que o pirueta turbo, dentro da área dessa ult, anda mais rápido, né, se fosse igual a ult do gorou, pelo menos né, que te segue, é um troço fixo no campo, que ela faz uma área de, de obra ali, meio bizarro mano, depois que o membro da equipe, desencadeia uma explosão, de espírito da noite, o bônus de dano gel, dela, aumenta, então lá a gente ativou, e bateu com ela, né, mas 12 segundos é rapidinho né, aumenta o dano gel dela, nesse aqui ó, o dano causado por ele, aumenta, baseado na defesa né, um pouquinho extra, esse aqui diz que ela, por natlan, ela vai durar mais, porque vai ter a barrinha vermelha, e coletando, os recursos lá pelo mapa, você aumenta a estamina dela, ela aumenta a mente de estamina, e ela mostra as localidades, dos negocinhos do mapa, então você vai querer usar ela com isso, porque agora está muito da hora de, ir atrás dos itens de opar boneco, porque, só você clicar lá, quero isso aqui, ir para a coleta, já vai estar marcado no mapa, aí tu vem para o, aqui está ruim inclusive, essa parte que não é muito boa de farmar não, mas ele mostra vários mano, ó, vai na área, aí não vai te mostrar o local exato, mas com o boneco, que tem essa função, aí vai estar certinho de pega, quando acabar, já vai apagar aqui, te mostrar o próximo, está muito maneirinho, de catar as coisas, e ela é uma das, fit to play, que mostra em natlan né, se não teria que ser a, menina do golfinho lá né, aí é brabo demais, mas entendeu, é isso mano, muito maneirinho, daqui a pouco, vai vir um boneco, que além de poder usar o artefato legal, por si só, já vai ser bom mano, então né, vamos ficar na guarda aí, de talvez um kazurra, de natlan, que vai ter um bom uso, com aquele artefato, ou seja, por si só né, já é um kazurra da vida, que tem as suas funções, de ajudar no combate, aumentar muito o dano, e o artefato vai vir junto ali, aí é absurdo, aí é maluquice, mas essa aqui é de graça, então, vai reclamar o nome de graça, pode usar a menina, ou não também, você que sabe aí mano, mas é bem baratinho, pegou ela, botou quatro artefatos ali, já era mano, um pouquinho de recarga, para lotar, máximo de defesa que conseguir, só para, aumentar a resistência dela, e aumentar um pouquinho, do dano extra né, aquela causa, mas não é muito, e não precisa nem, um pau de talento mano, alguém no chat ali, perguntou e não precisa, vai aumentar o dano, aquela causa, mas, que dano mano, então nem preciso, só dar uma alpadinha nela, para ela não, morrer de hit kill, bota o artefato, pode botar essa lancinha também, para ela né, ajudar na recarga, e está lá pronto, um suportezinho, top já mano, e o artefato em si, que o meu nem está tão bom mano, entendeu, é o que eu falei, dá para você, talvez uma recarga, se não tiver recarga na arma, aí você bota recarga no, no relógio né, mas no caso, eu botei tudo defesa aqui, e no final, que eu botei taxa, para ajudar na arma, o resto é defesa, e um bocadinho de recarga mano, a recarga que está na arma na real, o resto ali é só defesa, aí um pouquinho de taxa, para ela dar uma gritadinha, tá bom, e a minha está a 50, passou de 30 já está bom, é isso, aí você viu ali, o que ela faz né, aqui faltou mostrar um, combate longo, cadê, dá para mostrar só para ver o, descrição ali, as habilidades do bonequinho lá, os atributos, aqui então, só para ver aqui, Neuve, 20 de Hydro, mais nada né, é, e o gel vai aparecer nele também, ela não tem nada de gel, tem 24 aqui, porque ela tem um, aumenta o gel, baseado na defesa dela né, então, está show, e o artefato também, não o artefato dela está normal, então, sei lá, nossa o time aqui está todo errado, rapazinha, já, pegou já, fez ali o gelzão, 40 de gel, pô, e aí somou né, 40 nos 20 de Hydro dele, isso aqui vai durar uns 20 segundos ali né, dano elemental bruto extra ali, só de misturar o elemento mesmo, e aí, pô, misturou mano, você vê, na parte do time que faltou a gente falar, qual, é aqui não vai dar para mostrar agora, você vê qual, DPS que você vai querer usar né, e tenta misturar mano, tem DPS tipo a Rutal, a Rutal é difícil, misturar, antes de você ativar a skill dela né, mas você pode deixar o, 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 ai, ai, pode ser aqui mesmo, aqui está meio ruim de achar também né, pode deixar o, Beybladezinha no campo, e depois bate com a Rutal em cima mano, aí já vai, ter uma reação do gel com fogo, e pronto, ativou mano, tá, e aí mesma coisa com os outros, a gente fez aqui com água, com Dendro, acho que faz não vai, um bagulinho Dendro no campo ali mano, ah, mas ninguém vai querer mexer isso aí com Dendro não, Dendro quer proficiência né, aí com elétrico vai também, e por aí vai mano, por aí vai, só misturar os dois elementos, que vai estar os dois bufadaço, é, no caso esse outro boneco aí, que a gente está sonhando, vai que é um, sub DPS híbrido também né, que vai aumentar o próprio dano, e de quem está misturando, né, usando esse artefato, aí é o sonho, aguardemos para ver, alô Arquante, vai ser tu? Ou se foi, já estamos indo em cima mesmo né, se bem que tem a, 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 mãe da Katina aí vindo né mano, a outra tigresa doida lá né, ih caramba, será mano, será? Bora ver, bora ver, bora ver, tê, tê, roo que vai ter, é, se, Obrigado.